Portaria que autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública por 30 dias, em apoio ao Estado de Rondônia, foi publicada nesta segunda-feira, dia 20, no Diário Oficial da União. O uso da Força Nacional será feito em diálogo com os órgãos de segurança pública para atuar nas ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da integridade das pessoas e de seu patrimônio. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.